Esse é um projeto nosso desde o ano passado, para aquela população que não pode durante o dia estar sendo atendido nos CRAS e agora então nós iniciamos esse ano de 2023 com esse atendimento estendido. Então ao invés de nós fecharmos às 17 horas, uma vez no mês, o CRAS de referência de cada território vai até às 20 horas. E nós estamos divulgando aí nas nossas redes sociais, da Prefeitura, da Secretaria da Assistência, em todas as mídias. É uma oportunidade para a população fazer o seu cadastro único, o atendimento técnico, levar a sua demanda até a Secretaria da Assistência. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. É para atender principalmente as pessoas que não têm horário de serviço, que não estão conseguindo uma agenda para chegar ao CRAS. É para facilitar mesmo? É isso mesmo, Jerônimo. As famílias, elas precisam desse contato, precisa desse vínculo com a nossa equipe, com os CRAS. O CRAS é para todos, não é só para aqueles que estão precisando de um alimento ou às vezes de um atendimento familiar, mas nós temos ali vários atendimentos. E às vezes a população no período diurno não consegue estar ali presente, então esse projeto vem para contemplar essas famílias, essas pessoas e estender o nosso atendimento até às 20 horas. Para quem não conhece o programa CRAS, quem que pode procurar? Qualquer cidadão, ele pode chegar ao CRAS para conhecer o serviço ali prestado, ele pode também fazer o seu cadastro único, que é um cadastro nacional, não serve só para os benefícios e pedidos de benefícios do governo, mas serve para muita coisa. Os adolescentes muitas vezes precisam estar ali cadastrados junto com a sua família, para o seu primeiro emprego e muitas outras coisas que surgem aí conforme a maioridade vai chegando. Então qualquer família pode estar presente ali, a nossa equipe está preparada para atender. A CIS hoje possui quatro centros de referência? Exatamente, são quatro centros de referência, um no Jardim Paraná, nós temos ali na Prudenciana também, Parque Colinas e ali perto da Chacra Bela Vista, que é um dos CRAS que são mais procurados. A CIS hoje possui quatro centros de referência, um no Jardim Paraná e ali perto da Chacra Bela Vista e ali perto da Chacra Bela Vista e ali perto da Chacra Bela Vista e ali perto da Chacra Bela Vista. A CIS hoje possui quatro centros de referência, um no Jardim Paraná e ali perto da Chacra Bela Vista e ali perto da Chacra Bela Vista e ali perto da Chacra Bela Vista. A CIS hoje possui quatro centros de referência e ali perto da Chacra Bela Vista e ali perto da Chacra Bela Vista.